oi trailerandos meu nome é ricardo para quem não conhece eu sou a diana e hoje nós vamos atender o pedido de um pessoal que fez faz tempo que é um tour completo lá no nosso bichão o Winnebago 1706 fb vem com a gente então pessoal esse modelo é o micro mini 1706 fb o comprimento total dele é de 5,9 metros o comprimento da carroceria de 4,8 a altura externa dele é de 3 metros e a largura de 2 metros e 15 o peso dele é de 1350 quilos essa lateral dele é a parte vamos dizer de serviço então o que a gente tem aqui a primeira coisa aqui de trás para frente a gente tem o chuveiro externo que a diana vai abrir para mostrar pra gente e logo abaixo a gente tem uma entrada de água para lavar a caixa do esgoto que nós vamos mostrar daqui a pouco então chuveirinho aqui externo ele tem duplo comando água fria e água quente para misturar a gente poder tomar um banho aqui fora também aqui embaixo na mesma direção você tem as duas válvulas que é a da caixa cinza e a da caixa negra respectivamente liberando a saída do esgoto e da água servida de banheiro e de chuveiro então a caixa de detritos ela tem capacidade de 94 litros e a de água negra também 94 litros então elas são acumulados aqui tem um tanque aqui embaixo e a gente pode liberar uma ou outra ou as duas então quando a gente libera a fossa negra sai só obviamente o conteúdo da fossa negra se a gente liberar só a gray a água servida sai só água servida agora a gente pode liberar a água servida passando por dentro da fossa para dar uma lavada uma coisa que tem de legal e aí depois aqui você pode jogar um esguicho e e lavar por dentro a fossa negra bom aproveitando que a gente já tá aqui embaixo o rodado é duplo são dois eixos com freio elétrico né o pneu é 205 754 14 esse aqui é um freio que é usado né para estabilizar perder já que ele está solto ele pode estar uma subida ou descida né e uma irregularidade para ele não se mexer bem para frente para trás tem um aqui outro do outro lado eu seguindo aqui a gente tem uma série de entradas e saídas aqui é a saída da calefação aqui diana presente aqui nós temos uma entrada de água direta quando tem bastante pressão a gente não precisa usar a caixa a gente usa direto aqui da da rede né aqui a entrada é a caixa de água a colocar aqui a parte elétrica né você liga 110 ou 220 e sai vai com a tomada do trailer no caso da nossa do camping no caso da nossa casa e aqui tem entradas para tv a cabo se você quiser botar uma sky entra aqui direto ou tem camping nos estados unidos aqui no brasil eu vi um só que tem entrada já vem o fio de tv você pode espetar aqui também aqui em cima você tem a parte de geladeira né é a saída e o serviço né da geladeira geladeira aqui em cima é a saída do exaustor do fogão fogão e aqui você tem o boiler que é o sistema de aquecimento de água do trailer ele é um sistema que funciona como diana descreva para o povo ele funciona ou com energia elétrica quando ele está ligado na tomada ou ele funciona a gás também e esse boiler tem capacidade de 23 litros você pode achar que é pouco mas ele esquenta muito e a gente mistura a água do boiler com a água fria então dá para três pessoas quatro pessoas tomarem banho tranquilamente e fora isso se depois que ele aquece a própria água de passagem acaba saindo quente também então é bastante eficiente a gente já usou bastante já tomou banho é se imagina mulherada lavando cabelo né então só por aí dá para você entender que funciona bem e ao lado a gente tem a tulia que o pessoal chama de tulia um bagageiro embaixo da cama de casal lá dentro aqui ele tem um imã que ele segura a porta então não tem perigo da porta cair na cabeça da gente aqui ficam as nossas baterias a gente já trocou veio uma bateria de 95 ampere a gente colocou duas e 105 e aqui tem uma chave geral e isso aqui dá lá do outro lado a diana vai abrir para a gente dar uma olhada geral aqui aqui é embaixo de uma cama queen então cabe muita coisa tem muita tralha aí é difícil não dá para ver mas é vai de lado a lado do trailer então esse bagageiro tem capacidade para 1200 litros além disso ele tem uma iluminação interna para facilitar o acesso quando está escuro aqui aqui tem outro acesso secundário que dá no sistema de pressurização na bomba ali são as gavetas embaixo da cama que assim como o tanque de água fica na parte inferior na parte de baixo no trailer você precisa de uma bomba pressurizadora que mande a água para as torneiras para o chuveiro e tal então ele tem um sistema de pressão o sistema quando você abre a torneira ele entende que caiu a pressão e ele libera a bomba e manda a água para os pontos de água que nós vamos mostrar daqui a pouco esse sistema também funciona 110 ou 12 volts então a gente não fica sem água nem sem água quente como vocês viram quando acaba a luz ou quando nós estamos sem luz a gente pode ficar de boas na bateria essa aqui foi uma capa que a diana fez com as sobras da capa de vela do nosso ex veleiro e aqui fica a bequilha que é chamada né então é o sistema de engate isso aqui vai na bola do carro isso aqui é uma trava que tem pra depois que a bola tá lá tem uma guilhotina por baixo e você trava na bola além disso ele tem um sistema elétrico que liga o sistema elétrico do trailer ao carro tem a corrente que ela vai ficar no carro caso dê um pau e por acaso escape um acidente ou qualquer coisa o trailer fica preso ao carro pelas duas correntes correntes e ainda tem um backup do freio que é um sistema que fica preso ao carro também depois volta aqui no trailer e ele desengata aqui um caixezinho e ele trava o freio do trailer se por acaso isso aqui esse pino soltar ou seja se o carro por acaso soltar no engate ele solta isso aqui e trava o freio do trailer o trailer e o trailer fica paradito aqui é um sistema elétrico de bequilha a gente tem aqui ele sobe e desce e se por acaso a gente ficar sem bateria ele tem aqui o acesso né o acesso pra ser acionado manualmente deixa eu deixar aqui no botão da beleza e aqui tem uma luz também pra se por acaso chegar a noite e precisar enxergar essa capinha aqui ela protege o botijão de gás que fica aqui embaixo obviamente tem um cadeadinho aqui pra nós e é um botijão normal de casa de 13 kg com manômetro por aqui a gente vê como é que anda o gás como é que anda o gás não tá cheio ainda vai usar um pra caramba aqui tem o registro como se fosse em casa né e a gente deixa fechado quando tá parado bom vocês podem ver aqui ele tem um chassi de aço a estrutura do piso é em alumínio e compensado naval e ele tem um isolamento termo acústico também isso faz com que a gente mesmo no frio nós nunca usamos a calefação não tá sempre quentinho lá dentro a gente controla mais abrindo e fechando as janelas o acabamento externo é em fibra de vidro e gel coat que é o mesmo acabamento de barco dá uma beleza bem legal pra ele uma estrutura firmeza bem interessante como apoio ele tem quatro sapatas dessa aqui né a gente brinca fala que são as panelinhas então isso dá estrutura quando a gente chega a gente regula o nível tem um medidor de nível ali atrás da vassourinha ali e a gente vê se for o caso coloca umas tábuas embaixo do pneu pra nivelar ele tanto longitudinalmente quanto transversalmente e fecha termina de firmar ele com essas sapatas além da bequilha lá na frente que vocês viram esse lado da tulha ele tem uma porta maior e ele também tem um acesso à parte superior por essa escada aqui que vou mostrar pra vocês aqui tem ventilação de fossa, antena, clarabóia do banheiro ali uma outra clarabóia que não abre aqui mais uma ventilação aqui mais uma clarabóia antena da televisão direcional ar condicionado e a ventilação da geladeira aquela porta lá atrás é a manutenção da geladeira do lado que a gente mostrou e essa aqui é a parte de ventilação da geladeira porque desse tamanho? porque a geladeira é grande aqui o tou do visto de cima a gente vai abrir daqui a pouco e esse é o teto dá pra subir dá pra ficar aqui em cima vendo o pôr do sol o americano gosta a gente não vê o pôr do sol daqui de cima eles põem umas cadeiras dá pra pôr placa solar tem um espaço bem grande aqui desse lado temos mais o que, Diana? tomada 110 vou mostrar aqui tá ok do lado ali a entrada pra antena quando a gente coloca a tv do lado de fora se colocar americano agora aqui tem uma saída de gás de engate rápido se quiser ligar a churrasqueira a gás também tem gente que liga, a gente nunca ligou não temos uma churrasqueira a gás aqui é o toldo Diana vai demonstrar aqui o toldo elétrico antes disso temos aqui a trava da porta aqui funciona como uma manopra de auxílio pra subir né o comprimento do toldo é de 3 metros faltou mostrar ainda aqui para que a gente faça a eliminação dos dejetos aqui dentro do para choque tem um sistema de guardar a mangueira que vai encaixada lá na saída e que faz as vezes da saída do esgoto o acesso é feito através dessa escada escamuteável ela fica recolhida para a viagem quando chega no lugar a gente arma pra poder ter acesso no caso tem um carpetinho original da Etutrella que a gente nunca se desfez dele aqui tem a porta que tem um mosquiteiro dá pra ventilar você abre a porta e ela pode ficar com acesso e ela encaixa na outra aqui e fica aqui aqui tem também uma persiana e com isso esse foi o exterior vamos para dentro vem com a gente aqui dentro na verdade é da frente para o fundo a gente chama aqui de fundo mas aqui é a frente né a biquilha está ali para engatar no carro ali do lado de fora então aqui tem uma cama queen size uma cama bem grande filma aí Diana mostrar para o povo quão grande é a cama termina aí a apresentação né vou puxar o ronco então aqui no fundo a gente tem duas tomadinhas de usb que funcionam mesmo quando a gente está sem energia elétrica e duas tomadinhas 110 que funcionam quando a gente está ligado na eletricidade serve para carregar o celular ou os equipamentos elétricos sistema de persiana a janela a janela é escamoteável ela abre aqui tem uma tela mosquiteiro também todas as janelas tem né então a gente pode abrir tudo assim como do outro lado esse lado aqui é um lado que ele tem também tem né persiana e mas ele é uma saída de emergência americano é obrigatório por lei ter uma saída de emergência o que é uma saída de emergência é que você passe com o corpo todo então sempre isso aqui levanta e vai embora lá para fora no caso ele tem essa esse mecanismo para deixar isso aqui aberto também tem mosquiteiro e fica travadinho essas janelas aqui são boas porque elas mesmo estando abertas as janelas é não molha aqui dentro quando chove né elas protegem bem essa janela aqui não fica embaixo do todo mesmo assim ela não não molha não molha aqui o modelo 2019 2020 ela abre lateralmente né ela abre no sentido horizontal então isso por um lado dá uma ventilação maior mas quando chove aí neguinho dança porque você não pode deixar aberto quem já passou por aquele verão abafado com aquela chuva já sabe como é que é esse modelo para você saber é o 2018 2019 o modelo novo que a gente já mostrou num vídeo aí anterior se você não viu dá uma procurada é o modelo 2019 2020 que ele tem umas modificações um pouquinho mais alto e uma outra coisinha entre elas essa janela aí passando para a lateral a gente tem desse lado esquerdo a cama uma dinete que chama né é uma mesa com duas poltronas reversível em cama então isso aqui abaixa fica ali no nível do assento e com esses encostos eles terminam em fazer uma cama quando a gente viaja em três quem já viu nossos vídeos já viu a Helena fica nessa cama nossa filha hoje ela não está aqui conosco outra coisa que é bem legal nesse trailer é a iluminação ele é bem bem generoso em termos de iluminária tem luz para tudo que é lado aqui e ele fica bastante iluminado o que mais aqui a gente tem o ar condicionado que ele funciona embora a gente tenha calefação separada nós vamos mostrar ele também funciona para você esquentar você pode botar quente aqui sem precisar ligar o aquecimento vamos dizer central e funciona como ventilador ou ligado como ar condicionado aqui a nossa geladeira ela é uma geladeira bem grande ela está no modo guardado armazenamento armazenamento toda seca então todas as partes estão desmontadas mas ela é bem grande com as gavetas fica ali embaixo porta e ela tem uma e ela tem em cima o freezer aqui que também é bem grande faz gelo com facilidade dá para estocar comida congelada portinha também por isso que a ventilação que eu mostrei para vocês lá em cima é tão grande ela funciona de modo inteligente automaticamente ligado no gás na energia ou no 12 volts então a gente não fica sem geladeira de jeito nenhum aqui tem microondas microondas de casa normal a gente descongela esquenta o leite do gato esse só funciona quando está ligado na tomada aqui a gente tem fogão é um fogão de três bocas bem grande também acendimento automático com um forno um forno bem grande também quem já viu nossos vídeos viu as famosas pizzas tudo acaba em pizza tem aqui uma coifa com luz ela ajuda esse trailer tem dois alarmes tem um alarme de CO2 e um alarme de fumaça e eles são bastante eficientes e escandalosos e esse aqui é o de fumaça é ele já acionou com tostex ele já acionou com pizza com miojo com miojo qualquer coisa que faça uma fumaça um pouquinho além do normal então por isso é bom sempre a gente usar a coifa porque ele toca e toca alto e dispara e dispara mesmo aqui é o resto da cozinha então temos uma cuba dupla coisa de americano ela acaba sendo bem útil para a gente por espaço e lavar a louça aqui tem água quente também tem aqui além da iluminação artificial tem a janelinha que vem aqui também com a persiana então a gente pode ter mais intimidade ou deixar a claridade entrar conforme necessidade ele é bem generoso em termos de armário também então além dos armários do quarto tem essa prateleira que a gente mandou fazer ela não veio originalmente mas aqui tinha um espaço morto então a gente pediu no trailer para eles fazerem aqui fica aí uma prateleirona os armários são bastante grandes mas além disso tem sempre aquela coisa do dia a dia bolso, agasalho e tal a roupa está dobrada lá dentro e dobrada principalmente do meu lado fica só que eu venho dobrar a gente joga ela aqui aí aqui embaixo ainda tem duas gavetas grandes embaixo da cama são bem grandes aqui embaixo do sofá cada lado tem uma tulha também bem grande são duas dessas né uma de cada lado cabe coisa para caramba em cima tem os armários também e aqui tem e vai lá para o fundo aqui tem um sistema de isolamento da cama que a gente nunca usou mas dá para fechar se for o caso aí eu usei uma vez para tirar uma soneca aqui embaixo é outra tulha né que a gente mostrou do lado de lá que tem um igual também serve bastante armazenamento aqui embaixo da pia tem mais armário aqui embaixo do fogão também tem bastante espaço aqui ficam as gavetas da pia os talheres e coisa e tal cada um guarda o que quiser né a gente guarda obviamente as coisas de cozinha e então aqui é a parte elétrica do trailer onde ficam os fusíveis são todos indicados aqui aqui a gente tem os disjuntores também indicado para que a área que eles atuam aqui embaixo a gente tem o chaveamento isso aqui foi uma adaptação feita aqui no Brasil porque nos Estados Unidos a energia é toda 110 então aqui como muitos campings usam 220 só eles colocaram transformador aqui então aqui a gente faz o chaveamento do 110 ou 220 para usar o transformador aqui eles colocaram ainda uma tomadinha 220 né quando a gente tem disponível energia 220 e tem algum equipamento que precise de 220 e esse daqui é a saída da calefação que é o ar quente o ar quente que é muito quente é insuportavelmente quente é só para quando você for para a neve mesmo ele tem uma saída aqui e tem uma saída também no banheiro para você não tomar friagem quando sai do seu banho o controle dele é aqui o controle dele aqui é na entrada ele desliga e ajusta a temperatura isso e antes de falar do banheiro vamos mostrar aqui a parte de trás ah, mais armários né fala aí John então aqui nós temos mais armários esse aqui originalmente é um guarda roupa tem aqui lugar para pendurar camilha mas a gente não usa como guarda roupa a gente tem lá embaixo o bar e duas prateleiras para armazenar as coisas uma prateleirinha embaixo da televisão é, aqui tem uma que a gente põe os controles e tudo aqui nós temos um armarinho essa prateleira também foi colocada depois que nós achamos melhor dividir o espaço aqui porque ele era muito grande aqui nesse canto nós temos os controles da bomba d'água liga e desliga aqui esses dois botões temos o aquecimento de água quando a gente usa o gás e aqui o aquecimento de água quando a gente usa o sistema elétrico aqui esses botõezinhos eles mostram para a gente a quantidade de água ou disponível ou quanto está ocupando no caso do black e do grey aqui é quanto tá cheio o tanque no caso tá empty né o tanque de água servida o tanque de água negra aqui quanta água limpa nós temos disponível e aqui como está a nossa carga da bateria esse controle aqui é o controle do todo elétrico liga e desliga aqui e aciona em cima esse botão é uma chave geral geral na verdade acende a primeira lâmpada aqui e esse daqui é a luz que fica embaixo do todo uma fita de led que ilumina a área do terraço então essa iluminação externa do todo além disso a gente tem dois alto-falantes externos do som você pode jogar o som aqui para fora o som fica aqui ele é na verdade ele é um dvd também você pode bluetooth tem entrada para pendrive então você pode botar o seu som no celular botar tocando aqui gravar um pendrive jogar lá fora ou colocar um dvd para assistir aqui na televisão é uma televisão que pega sinal aberto né de televisão aberta isso e aqui do lado vai sair do foco e aqui do lado temos o banheiro o banheiro mostra o banheiro adiano bom o banheiro ele tem uma pia com água quente e fria também aqui embaixo nós temos armarinha para armazenar as coisas do banheiro porta papel higiênico aqui escondido também para não molhar aqui temos um armarinho de banheiro de banheiro né para colocar escova de dente essas coisas privada normal com assento descarga aqui tá para quem não conhece pisa aqui ela vai lá para para a fossa negra a bomba pressurizadora manda água e o descarte vai lá para a caixa de água negra para a fossa aqui tem o chuveiro tem que ligar aqui embaixo aqui a gente tem o box né com cortina e ali o chuveirinho o chuveirinho você tira água quente o sistema de chuveiro é o seguinte você regula a temperatura da água aqui e tem aquela essa alavanca aqui esse pino você puxa o pino ela impede a água sair daqui manda a água por cima para o chuveiro pode tomar banho com ele fixo ou pode usar de telefone e é um banho quente maravilhoso aí lá tem a clarabóia né para porque tem um degrau alto aqui a clarabóia tem ventilação também né essa aqui aí aqui a gente tem um espaço extra aqui e essa clarabóia aqui além de abrir ela tem ainda um exaustor um exaustorzinho então para tirar vapor de banho e outros ketais que eu não preciso citar aqui junto a porta cometeu obrigatório nos Estados Unidos tem um extintor de incêndio guardadinho aqui e é isso muito bem pessoal esse foi o nosso tour pelo trailer espero que vocês tenham gostado não é isso Diana? isso se vocês gostaram deixa o seu joinha se inscreve no canal se você não é inscrito ajude o canal a crescer compartilha com seus amigos e siga-nos na nossa rede social é no instagram arroba trailerando é isso aí até o próximo vídeo tchau 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 tchau